Ative o sininho e receba todas as notificações! Caraca! Girafales! Eu consegui! Saiu o cocô gigante! E ele... Oh, girafales! Eu acho que eu entupi a privada! Sem querer! Caraca! E agora? Alguém tinha que me ajudar! Mas quem? Ah, já sei! Você, girafales, você pode me ajudar! Não pode? Você tem que me ajudar! Você estava comigo na hora do cocô? Ah, sem graça! Então você vai ficar aí sentindo o cheiro do meu cocô! Ai, ai... É o prazido que ia vir aqui na minha casa e até agora ele não chegou! Prazido! Prazido! Ah, cadê você? Alô? Entra na casa! Ah, cadê você? O prazido estava cagando! Oi! Ah... Se eu fosse você, eu não sentava aí não! Por quê? Ah! Você destruiu a minha privada? Você fez um tolete? Ah... Claro que eu fiz! Olha só o tamanho! Eu já guardei três aqui! Viu? Né? Ah... Esse aqui é os meus cocôs! Isso é mentira! Lógico que não! São três cocôses! E tinha mais um ali na privada que você quebrou! Eu duvido que seja verdade! Ai, ai... Cadê o Leleto? Foi dessa! Pra melhor! Pra melhor! Eu tô ficando... Quem que é isso? Esse aqui... É um detector de mentiras! Um detector de mentiras? Não! Não! Pode me dar, pode me dar! Não, não pode! Eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero! Como é que ele funciona? Você tem que fazer uma pergunta e apertar o botão e ele vai dizer se é verdade ou se é mentira! Ok! Máquina... Como é que se chama? Máquina? Detector de mentira! Ah, tá! Máquina de detector de mentira? O prosíduo, ele é feio ou ele é bonito? Ah, não! É só fazer uma pergunta, né? Não! Você tem que falar uma coisa! Aí ele vai dizer se é verdade ou mentira! Ah, tá! Uma coisa! Enguador! O quê? Outra coisa! Outra coisa! Não! Enguador! Isso não! Isso não! Ah! Ele fala assim, ó! Hum! Máquina de detector de mentiras! O girafales é legal! Aê! Verdadeiro! Verdadeiro! Hum! Deixa eu fazer outra pergunta! Máquina de detector de mentira! Eu sou legal! Eu sou bonito! Eu sou sensacional! Nada! Ah! Essa máquina tá quebrada! Você não sabe fazer o coisa certo! Ah! Lógico que eu sei! Você tem que falar uma frase! Ah, tá! Hum! Deixa eu pensar na frase! Hum! Deixa eu pensar! Pé na cova! Pé no caminho! Enguador! O quê? Assim não! É como? Máquina de detector de mentiras! Essa casa é bonita! Verdade! Ah! Entendi! Vai! Só vem! Máquina de mentira! O prazer é bonito! Ih! Não! Tá quebrada! Tá quebrada! Não! 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 Tá funcionando! Tá funcionando! Vou dar pra urso comer! Não! Não! Que urso comer é o quê? Não! Ela serve para muita coisa! Tipo? Ela serve! Hum! Deixa eu pensar! Hum! Calma aí! Eu tenho que fazer uma pergunta! Muito legal! Máquina! O Prasido! Já beijou na boca? É! É! Prasido! É! E aquela história que você tinha me falado, hein? Hã? É! É! É aquela história da menina que você beijou na boca dela! É! Não vou me esconder aqui embaixo! É! Foi tudo mentira, não foi? Eu não sei! Eu não sei de nada! Aham! Sei que você não sabe! Eu sei! Hum! Deixa eu pensar! Outra pergunta! Máquina de mentira! Eu já beijei na boca! Ah! 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 Peguei na flagra! Não, não! Eu fiz duas perguntas! Tá errado! Duas perguntas você fez? Sim! Eu fiz a pergunta errada! Ah! Tá! Então! Ah! Máquina de mentira! Eu tomei banho hoje! Ah! 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 Eu acho que essa máquina tá ruim! Não tá? Ah! Não tá não? Não! Eu vou te dar uma coisa aqui pra você usar! Ah! Então deixa eu fazer mais uma pergunta! Máquina de mentira! O Prazida... Passa! No sovaco! Não! Claro que não! Não vou passar isso não! Esse perfume aqui custou 1,99! Mas serve pro seu sovaco! Não! Não serve! Não serve! Máquina de mentira! Hoje! O Prazida escovou o dente! Ai bebê! DEM! Prazida! 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 Abre a boca! Prazida! Fala! Pode falar com a boca! Ah! Eu tô achando que você não escovou o dente! Volta aqui! Pode ir voltando! Pode ir voltando! O quê? Abre a boca! Ah! Não! Pro meu lado! Quero cheirar! Quero ver se tá limpinho! Ah! Anda logo! Bateu a rebota! Foi dessa... Pra melhor! Caraca! Quanto tempo você tá sem escovar o dente? Caraca! Tudo isso! Caraca! O mesmo tanto de tempo que eu não tomo banho! Quer dizer! Quer dizer! Quer dizer! Não, não Sim Eu ouvi com meus olhos Você ouviu com seus olhos? Com meus olhos e com minha boca Então eu vou fazer mais uma pergunta Para a máquina de detector de mentira Posso fazer? Pode fazer Ok Máquina de detector de mentira O Prasido Ele está saindo com uma menina Oh Prasido Oi Você está saindo com uma menina Está quebrada E você não beijou ela Agora eu sei porque você não beijou ela Agora eu sei Por que? Você está sem escovar o dente Escovando os dentes Aham Sei que está Sei Eu estou escovando os dentes sim Ok Tá bom Você está escovando o dente Antes Eu quero fazer uma pergunta A última pergunta De todas A que vai decidir a nossa amizade E você fica aqui Fica aqui do meu lado Eu vou ficar do lado dos girafales Ok Máquina de detector de mentira O Prasido é o meu amigão Oh Prasido volta aqui Máquina de detector de mentira Máquina de detector de mentira E você fica do lado dos girafales E você fica do lado dos girafales